Olá, olá amigos, olá convidados do coletivo de arte que somos que estão no restaurante Porto do Sol. Mais uma vez, estamos aqui para fazer relembrar nossos amigos, os amigos que adoram nos assistir no restaurante Porto do Sol. E aqui estamos novamente, dia 29, o nosso encontro. Dia 29 é o nosso dia marcado e a gente vai estar aqui, mais uma vez, apresentar nossas danças, apresentar teatro, apresentar poesia. Então, vos convido, um dia 29, estarem presentes, estarem com o ânimo, que a gente vai dançar, vai arrasar com o coletivo de arte que somos que é. Mais uma vez, aqui é a vossa bailarina, de Sola, do coletivo de arte que somos que é, que quer dizer alegria com alegria. Beijinho.